Olá, tudo bom como você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como deletar arquivos pelo gerenciador de arquivos na hospedagem da SerioEdge. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o gerenciador de arquivos. Caso você não saiba como fazer, basta assistir o primeiro tutorial aí na descrição. Então após acessar o gerenciador de arquivos, pra estar deletando os arquivos do seu site é realmente bem simples. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando a pasta que você deseja estar deletando esses arquivos. Eu vou acessar a pasta public__html onde estão meus arquivos, então basta dar dois cliques de acessar. E aqui eu quero deletar todos esses arquivos que estão aqui dentro dessa pasta. Então pra deletar um arquivo é bem simples, basta você clicar em cima dele. Então caso você queira deletar apenas um único arquivo, basta clicar em cima. Ou caso você deseja deletar vários, basta ir clicando em cima deles com o shift do seu computador selecionado. Então eu quero deletar todos esses arquivos. Então após selecionar os arquivos que você deseja deletar, basta simplesmente vir no botão aqui no menu superior e clicar em excluir. Aqui ele vai perguntar se a gente tem certeza que deseja excluir esses arquivos. Se você excluir os arquivos, ele automaticamente vai mover pra lixeira. Porém caso você queira que realmente os arquivos sejam excluídos e não seja possível recuperar eles, você vai clicar na opção ignorar a lixeira e excluir permanentemente os arquivos. Se ele for movido pra lixeira, você pode vir a recuperar esses arquivos dentre alguns dias até que ele seja deletado da lixeira. Porém se selecionar essa opção, ele vai ser deletado da lixeira e não é possível mais estar recuperando eles. Então após fazer isso, basta você selecionar e clicar no botão confirm. Prontinho, agora os arquivos automaticamente vão ser deletados da sua hospedagem e você não vai ter mais acesso a eles e eles não vão estar mais ocupando o espaço em disco da sua hospedagem. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal pra não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau! Tchau! Tchau!